Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página, eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor, você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege, quer viver do lado? Se fosse amor, você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege, quer viver grudado? Vou te falar da falta que cê faz Meu coração tá doendo demais Já decidi, eu não vou mais sofrer Enquanto cê vira a página, eu leio outro livro Gostar de você foi o meu pior castigo Eu já fui vacinado e livre de você Trinta dias se passou E você nem me ligou Como é que você fala que isso é amor? Se fosse amor, se fosse amor Você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege, quer viver do lado? Se fosse amor, você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege, quer viver grudado? Se fosse amor, você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege, quer viver do lado? Se fosse amor, você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege, quer viver grudado? Se fosse amor, você já teria me ligado Por que quem ama, cuida, protege, quer viver do lado? E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir, ela não é mais reprimária Amor, polícia, prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Amor, polícia, prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixa ela fazer mais uma vítima E mais uma vez ela feriu outro soldado Tem que existir uma lei pra quem machuca os coitados Que nunca traiu ninguém Que sempre valoriza a pessoa que tem Que sempre valoriza a pessoa que tem Eu fui mais uma vítima dessa mulher safada De tanto iludir, ela não é mais reprimária Amor, polícia, prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Amor, polícia, prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Amor, polícia, prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, prende essa bandida Amor, polícia, prende essa mulher Que acabou com a minha vida Que me afogou num copo cheio de bebida Oh, seu polícia, eu quero justiça Não deixe ela fazer mais uma vítima Não diga que eu não te amei Não diga que eu não entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei Que me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Se o teu te viu outro amor Foi no passado e acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Vamos dar outra chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga que eu não te amei Não diga que eu não entreguei Meu amor de corpo e alma Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acreditei que me amava Tu me aceitaste como eu sou Mas eu notei você mudou Ficou tão afastada Se o teu te viu outro amor Foi no passado e acabou Foi no passado e acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Eu sei que temos tantas coisas pra falar Deixa de orgulho e vem logo me encontrar Pra gente conversar Pra gente conversar Não vamos perder tempo com os sentimentos Ficando afastados Vamos dar outra chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado O passado é passado Não diga não Eu sei que eu não tenho Eu sei que eu não quero Alô família, não quero discutir com ninguém Só vim informar que eu voltei com ela Alô amigos, não quero discutir com ninguém Só vim informar que eu voltei com ela A vida é minha e o corpo é meu E o coração que sofre também é meu Todo mundo me dizia que ela não merecia Mas no fundo ninguém via que aos poucos eu morria Eu até bem que podia ficar sem ela um ou dois dias Mas como vou fazer, como enganar meu coração Eu amo Eu amo Eu amo essa mulher Eu amo Eu amo Eu amo essa mulher Alô família, não quero discutir com ninguém Só vim informar que eu voltei com ela Alô amigos, não quero discutir com ninguém Só vim informar que eu voltei com ela Eu sei Eu sei o que ela fez Não tem perdão Ela machucou o meu coração Eu sei Foram vocês Que me ajudaram nos momentos difíceis Mas eu não posso mentir com ninguém Mas eu não posso mentir Que ela é a mulher da minha vida Ela é a mulher da minha vida Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo essa mulher Eu amo Eu amo Eu amo essa mulher Eu amo essa mulher Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só fico teu perfume de jasmim Por que você gritou comigo assim? Neném Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que você vai voltar Me diz a hora que você vai voltar Neném O teu silêncio Baila no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha Pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Neném Solidão Eu tô carente do teu cheiro aqui Só fico teu perfume de jasmim Por que você gritou comigo assim? Neném Solidão Vendo sua foto no meu celular Nem lembro como a gente foi brigar Me diz a hora que você vai voltar Neném O teu silêncio Baila no fundo Não me ignora nunca mais Eu faço manha Pra te desmonto e você volta atrás Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Não fala assim comigo Eu sou apenas um neném Que chora se você não der carinho Meu colinho é seu também Neném Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Vem 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 Juliana Marques Olha nós aí Vem Corações magoados Corações magoados Corações magoados Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra desprezo Remédio pra desprezo é cama Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo é cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quarto separado Sofrendo com o tempo perdido Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais é cair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que eu não posso ligar Lembrei que eu não posso ligar Olha eu chorando com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 derrama cerveja Vem com a Judea Marques Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu O coração prometeu Nunca mais é cair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama cerveja Música 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 Oi, tudo bem, desculpa te incomodar Mas eu preciso te falar Eu preciso entender o que houve entre nós Eu sei já faz algum tempo, mas te confesso ainda penso Em como pode terminar Eu sei que você está bem e que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui, tenho uma pergunta pra fazer E de quem é essa camisa G? Que você estava vestida bem Hoje cedo de manhã, no story do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levou até uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me devolver Eu sei que você está bem E que talvez não pense mais em mim Mas saiba que eu te quero bem E já que estamos aqui, tenho uma pergunta pra fazer E de quem é essa camisa G? Que você estava vestida bem Hoje cedo de manhã, no story do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levou até uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha E de quem é essa camisa G? Que você estava vestida bem Hoje cedo de manhã, no story do Instagram Em um quarto diferente Isso me fez lembrar da gente E que você vestia as minhas Levou até uma pra casa Pra usar quando eu não estava Pra não se sentir sozinha Eu acho que já pode me devolver O que você estava se sentir sozinha E onte Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor Vem com o Judea Marques Eu tô cansado de sempre amar por dois De dar valor a quem não me dava atenção Um coração bom só leva a traição É uma decepção atrás da outra Eu só queria achar uma pessoa Que me amasse sem me machucar Já que não encontrei Melhor acostumar Eu tô desistindo oficialmente do amor E agora não volto atrás Quem me amou já me amou Quem não me amou não finge mais Vou desistindo oficialmente do amor Meu coração não aguenta mais Cansou de tanto apanhar E agora quer viver em paz Vou desistindo oficialmente do amor Do amor Do amor Toda noite eu durmo olhando a sua foto Vem com o Judea Marques Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Uma água do mar Sei que às vezes a distância nos persegue E coloca empecilhos no amor Mas isso não é motivo pra separação Na verdade é combustível pra relação Toda noite eu durmo olhando a sua foto No papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Nem precisa dizer Você vai me aceitar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Uma água do mar Não, mas algo me diz E o que era distante vai ser Adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Viajar em pensamentos Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Vem com Judea Marques Do que adianto eu te amo Se a noite ele te deixa só E vai dormir nos braços dela E eu chorando ao travesseiro Não sei se isso é um falso amor Ou se acostumei com a dor Eu já tentei mas não te esqueço Então me faça um favor Quando fizer amor com ele Fechar os seus olhos Faz um favor pra mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quero que pense em mim Promete pensar em mim Quando beijar a boca dele Pense em mim Por favor, pense em mim Promete pensar em mim Manda 007 Vem com Judea Marques Alô Alô Esperei você me ligar Vamos falar de nós dois O nosso amor O nosso amor É como o sol e o luar Não tem como separar Eu custei aceitar Mas o certo pra nós É tentar mais uma vez Respira fundo e vem me amar Deixa faltar o ar No tempo quero voltar O relógio vou quebrar Pro tempo não passar Pra gente se amar E nunca mais te deixar Banda 007 Vem com Judea Marques O nosso amor O nosso amor É como o sol e o luar Não tem como separar Eu custei aceitar Mas o certo pra nós É tentar mais uma vez Respira fundo e vem me amar Respira fundo e vem me amar Deixa faltar o ar No tempo quero voltar O relógio vou quebrar Pro tempo não passar Pra gente se amar Pra gente se amar É melhor tentar Fazer o que for preciso Pra melhorar e fazer diferente Tudo que eu quero Tudo que eu quero É viver Você tá curtindo agora A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim Toda linda só pra mim No meio da festa Tentam flertar você Toda linda só pra mim Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Parece um sonho Parece um sonho Beijo em seu olhar Tanta paixão Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Esta noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Não paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama Dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Tô abusando do cigarro Só fico por aí sofrendo Preciso te encontrar depressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Alô Quem é? Por que me liga essa hora? O que você quer? Alô É você de novo Será que pede pra me esquecer? É pede e pouco Já são cinco da manhã Vê se para de ligar Acho que isso não é hora De você me incomodar Será que você não percebe Que eu não quero conversar? Mas se você quer me ouvir Escuta o que eu vou te falar Quando eu queria cê não quis Eu só pensava em ser feliz Meu coração cê machucou Você pisou em quem te amou Agora pede pra esquecer Mas já é tarde Não adianta mais Se arrepender Toda esse tempo e eu aqui Sofrendo e você nem aí Agora você aparece Vou desligar Ver se me esquece Depois de tudo que eu passei Sai da minha vida de uma vez Desaparece Você tá curtindo agora Gilberto Marques E o melhor da série Alô É você de novo Será que pede pra me esquecer É pede e pouco Já são cinco da manhã Vê se para de ligar Acho que isso não é hora De você me incomodar Será que cê não percebe Que eu não quero conversar Mas se você quer me ouvir Escuta o que eu vou te falar Quando eu queria cê não quis Eu só pensava em ser feliz Meu coração cê machucou Você pisou Você pisou em quem te amou Agora pede pra esquecer Mas já é tarde Não adianta mais Se arrepender Toda esse tempo e eu aqui Sofrendo e você nem aí Agora você aparece Vou desligar Ver se me esquece Depois de tudo Que eu passei Sai da minha vida De uma vez Desafarece Vem com Júlia Marques Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Perdoe outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo Por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Vai achando de boa Trocar o meu beijo Perdoe outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar Vai chorar Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir um Eu te amo Por segundo Por segundo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Essa já estourou no Brasil É sucesso Resenha do Diel Hey, hey, hey A senhora Vem Chegou o fim de semana Prepara pra disparar Dona da porra toda Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Adota o cornetão Que a malvinha mexe a raba Chegou o fim de semana Prepara pra disparar Dona da porra toda Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Adota o cornetão Que a malvinha mexe a raba Chegou o fim de semana Prepara pra disparar Dona da porra toda Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Adota o cornetão Que a malvinha mexe a raba Chegou o fim de semana Prepara pra disparar Dona da porra toda Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo baba Adota o cornetão Que a malvinha mexe a raba Acesso Que a malvinha mexe a raba Vem, vem Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu te agarrar com velho, garanto, não paga nada Então amonta no cavalo, que hoje vai ser pressão Se embora bebeu treia dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabo, então desse jeito o verso acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Empinando o rabo, então desse jeito o verso acaba Se acaba Vamos nesse clima ao vivo E o nome dele é Dudu Sucesso Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu te agarrar com velho, garanto, não paga nada Vem Então amonta no cavalo, que hoje vai ser pressão Se embora bebeu treia dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Ela ficou chapada, empinando o rabo, então desse jeito o verso acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada, empinando o rabo, então desse jeito o verso acaba Ei, 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 ei Vem Tchau Tchau